Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera! Microsoft na área! Então já para tudo que você tá fazendo, deixe o like e se inscreva no canal! E é isso mesmo, galera! Nossa, essa foi a melhor intro, que não precisou falar nada, olha que lindo intro fácil! É isso aí! E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tranquilidade? Meu parceiro Zói já começou aqui com a intro nossa, tá ligado? E vamos que vamos com tudo, com mais um Floresta Camuflada aqui pra vocês! Como diz o Zói, já se inscreve, já para tudo, o canal da rapaziada tá aqui na descrição! Hoje quem tá participando é o Zói, o Zanetti, o Israel, o Gabriel, o Dark e geralzão todo, mano! E o Zanetti e o Zói tá aqui com o canal aqui embaixo, mano! Corre lá e fala que veio por quem, Zói? Bora! Vem que fala que veio pelo careca! E hoje tem Cidade Camuflada no canal, então fica de olho! É mesmo! Hoje tem Cidade Camuflada lá no canal do Zói, mano! Não perde que o negócio vai ser muito da hora! Às nove, né, Zói? Nove horas da noite, Cidade Camuflada! Primeiro vídeo inédito, meu irmão! Mano, então vamos aqui pro Florestão daquele modelo! Eu vou contar de um até dez aqui, mano! Vou virar pra trás, que hoje eu vou pegar de novo, mano! Hoje eu vou pegar de novo, só que agora as regras mudaram, rapaziada! Vai ser assim, ó! Eu tô classe S2, todos eles estão classe A, beleza? Todos eles estão classe A! Então, mano, vai ficar mais fácil de eu pegar! Então, eu vou virar pra trás aqui, vou contar de um até dez e eles vão se camuflar! Vou ficar poucos minutos mesmo, vou contar cinco minutinhos de pega! Se eu não conseguir pegar ninguém, aí é o Zói que vai pegar! Beleza, Zói? Pode ser! Deu nóis! Deu nóis! Mas é uma pergunta! A área, essa área todinha aqui... É! Mas vocês vão fazer... Isso! Aí vocês podem sair do lugar que vocês estão, se eu estiver chegando perto! O negócio é se eu não posso é ver! Porque se eu ver, eu vou atrás! Pode ir? Pode ir! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Corre, moleque! Oito! Nove, dez! Já se inscreveu lá no canal do Zanetti? Então, vambora! Né, Zaneteiro? Aí sim! Aí, essa foi a contagem perfeita pra mim, hein? Vambora! Mano, tô indo, hein? O bagulho é doido! Tão preparado? Depois dessa, até vou deixar ele me achar! Mano, o V12zão tá subindo a serra, hein? Eita, nóis, hein, mano? E o pior é que o V12 também tá um levemente camuflado, não tô vendo nem o V12, mas... Ó, tá todo mundo desligado! Galera, a gente mudou um pouco as regras do Cidade Camuflada, que foi o seguinte... Eita! Ai, mano, a barriga doeu, acho que ele conseguiu até de ver o molé, véi! Cadê? Ah lá, mano, não sei o que o bicho foi, véi! Cê é louco! Não consigo buscar, não, véi! Ui, mano, não sei o que ele foi! Pô, esse aqui tá parecendo um filme de terror, mano, meio todo mundo desligado, né? Esse negócio aqui! Ah, mano, não consegui pegar o Zorba, não! Tem que colocar aquela música de Thriller, né? Aquele... Aquele... A... 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 Eu não sei o que ele ficou mesmo, véi! Eu sei o que ele ficou mesmo, véi! Eu sei o que ele foi mesmo, véi! Tá parecendo o mundo, véi! Agora eu dei... Agora foi fácil, viu? Ah, mano, essa floresta aqui tá mais fácil que a outra, tá? Eu senti, véi! Que essa aqui tá mais fácil que a outra! Eu senti que ele tava passando sem olhar pra mim, eu falei... Ih, ele vai passar reto! Se eu me mexer, ele me acha e achou do mesmo jeito. Nada. Eu falei assim, eu vou pagar de doido, tá ligado? Agora vocês dois contra a gente. Não, agora é só eu ainda. Vou ficar mais uns dois minutinhos. Zanetti, Zanetti tá pego. Zanetti fica lá no meio da rua, lá. Ah, tá. Fica no meio da rua, Zanetti. Tá uma parada atrás de mim. Viu? Ainda bem que eu falei que eu ia deixar ele me pegar por causa da propaganda. É, é, tá vendo? O Zanetti, o Zanetti prequetou tanto, né, o Zói, o carro. Nossa, se eu ir lá ver, se eu ir lá ver qualquer coisa da floresta. Claro, mas trocaram a floresta, né? Hã? Tem duas baratas onde eu tô. A boca. Os caras tão me seguindo, véi. O caralho, eu tava andando por aqui e vi uma puta no meio da floresta. Eita, meu Deus do céu. Uma pouca de exército aqui no bagulho, velho. Mano, tá difícil, hein? Vou aproveitar e vou ficar brincando com o drone enquanto isso. Vai, vai, vai. Vai olhando o drone aí como é que tá aí, Zanetti. Eu vou aí falando que tá quente e tá frio. Vai, fala que tá quente e tá frio aí pra mim, vai. Fiu daí, eu aí. Nossa, mano. Quase que eu peguei o Zói. Se eu não tivesse falando com o Zói... Mano, o Zói vazou, meu irmão. Vazei na giraia, filho. Tomei a fudeira aqui. Tão cortando os matos lá dentro. Tá aí, arrebentando tudo, meu irmão. Nem olhei pra trás, velho. Nem olhei pra trás, velho. Só corrigi só. Só viu só o tamanho da Xamanta aí lá atrás. Não é, foi fácil, hein? Deu. Tem como desligar o esfarol, velho. Pois é, velho. A chuva vai carinho com o esfarol. Tá tudo ligado. Ficou mais fácil de ver, velho. Mano. Não tô vendo mais ninguém, não, velho. Não sei nem onde eu tô, viado. Não sei nem onde eu tô, velho. Eu devo estar bem lá no meio, tá ligado? Eu não sei. Depois daquela fuga ali, não sei pra onde eu fui, não. Mano, tá quicando aqui igual o louco, hein? Ih, velho. Porra. Ah, meu Deus do céu, velho. Mas quem pega tinha que ir com a câmera de dentro. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó, encostei, eu encostei. Nossa, mano. Na hora que eu olhei pra trás, só vi o bagulho aqui no esquilo. Não, o tubarão. Olha, eu também. Tan, 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 tan. Ó, essa floresta aqui também é gostosa, hein? Essa aqui eu gostei. Eu não sei se... Ô, mano, essa daqui eu acho que vacalhou. Foi a chuva aqui, os farol ligou, tá ligado? Sim, mano. Dá pra ver tudo, velho. Eu acho que o que a gente tá pegando tinha que ir com a câmera de dentro, hein? Ah, nada. E você tá querendo vacalhar o rolê? Olha. Não dá pra ver nem um palmo diante do nariz, não, hein? Mas então? Vamos lá. Mano, mais 30 segundos de pega, hein? Mais 30 segundos de pega. Eita, nós. Também tá no meio do mato. E o bacana é que agora vocês não me veem, né, mano? Tipo assim... Tá todo mundo com o HUD desligado. Tô desligado, eu não tô vendo nem meu velocímetro. Eu desliguei e foi tudo. Minha tela tá... Tô apagado, velho. E eu tô só acompanhando o trono. Ah, agora. E eu achei a baratinha bem cagando. Não, parado danando no... Rapaz, ó a moã vindo ali. Vindo, mano. Ó o bicho. Tá vendo o bichão? Cê é doido. Fala o nome da placa, cê tá vendo. Nada, já sumi, já. Eu tô vendo um carro parado no meio da floresta aqui. Bem no meio desse bagulho. A placa ANG... ACHEI! ACHEI, Berg. Agora não escapa mais, não. Vai, Zoi. Vai, Zoi. Joga pra direita aí, Zoi. Aí, me fala pra onde é que ele tá indo mesmo. Nossa senhora. O homem é louco. Corre, Berg. Nossa, mano. Ah, deu um olé. Porra! Porra aí. Olha aí, você vê, mano. O Zoi me dando os olé, mano. Agora eu me perdi. Ele de vista. Mano. Ai, o drone bateu aqui. Porra, mano. O Zoi... Perdi o Zoi de vista de novo, velho. Meu amigo aqui, nós é da favela, pô. Tá com nada correndo a rotação. É, mano. Eu acho que eu não consigo pegar o Zoi não, mano. Caramba, velho. Eu achei o Zoi... Caramba, até eu perdi o Zoi de vista, mano. Eu achei que eu podia dar um... Em vez de eu dar uma rodadinha de leve, tá ligado? Fingir que eu não tava vendo, tá ligado? Mas eu vi, mano. E já queria ir. Eu falei, mano. O carro dele não vai andar mais que o meu, tá ligado? Ah, mas o velho... A baratinha dele tá andando muito. Cê é doido. Classe A. E pior que é classe A. Porque eu olhei e tá tirando um que tá com 801 ali. O resto tá tudo lá. É, mano. É, galera. O único que eu não consegui pegar mesmo foi o Zoi. Quem mais? Eu. É, mano. Foi o Zoi. O Zoi e o Dax. E o Gabriel, mano. Foi... Aí, ó. Eu peguei quem? Eu peguei o... Eu. Eu peguei o Zanetti e o Israel, mano. Foi os dois que eu peguei. Manos, então agora eu vou ser o... O que esconde e o Zoi vai ser o que pega. Demorou? Aguardem só um minutinho que a gente já volta. Deixa o like, hein? Galera, achei o carro perfeito pra camuflagem, mano. Se liga nisso aqui. Olha. Vai ser perfeito pra camuflagem. Vou colocar uma pitulinha de camuflagem nele, ó. Ninguém nem vai ver, meu. Ninguém nem vai ver. Eu acho que não, né? Meu amigo, tu disse que eu tenho olhos gigantes? É mesmo. É o olhos game, né, Chuzão? Não tem o que fazer. Não, amigo. Olha os games aqui. Vai te achar enquanto você estiver. Em onde eu estiver? Ô, velho. Quase que eu achei o Cezo, mano. Quase. Foi um pouquinho. Faltou uma micharia, mano. Você chegou a passar perto do meu? Ai, eu corri a por causa de você duas vezes. Esqueceu? Não, mas ele chegou perto. De quase bater, não. De quase bater, não. Você deu fuga rápido demais. Não, amigo. Aqui nós jogamos a primeira, segunda e solta embreagem. Já vai embora. Ó, se liga. Agora eu vou fazer um negócio... Vou fazer uma parada doida aqui, ó. Vou fazer essa mais... Daqui. Vou camuflar até as rodas, meu filho. Liga, ó. Esse farol aqui tá acabando com o corre. Não. Mano. Vocês vão conseguir pegar o mais não. Mas já era. Tu vai ver, velho. Não vai ter como. Não vai ter como. Pegar todo mundo aqui, Zói? É lógico, pô. Vocês vão ver. Vou botar o terror nessa porra aí, velho. Tá faltando 066661 aí, ó. Bota o 066661 aí. Vamos lá. Tá lá, né? Na casa do canso. De tequete com mescara, hein? Um pauzito. Muito bom para tomar um cafezinho. Bora. Só tô esperando o Zói chegar aqui pra contar. Já cheguei, velho. Já chegou? Tá uma meleca do meu nariz aqui. Eu acho que era um alien. Bora. Cadê eu? Tô aqui, ó. Tô aqui. Tô aqui também. Tira de costa e conta. Que isso, rapaz? Vai tomar. Aí dói, pô. Aí dói. Tá, vai. Não posso olhar pra trás, não. Tô indo pra frente. Vai. Anda logo. O segundo é quantos? Onde é agora? Um, dois, let's go, man. Não, oi. Oito, cinco. Eu tô contando, pô. Oito, seis, sete, dois, nove, dez, dez, hein? Fui. Vamo lá. As frumiga correndo pra dentro do mato. Então, eu não sei se eu não mandei demais. Olha o cara aqui, velho. Eita porra, bati na árvore, viado. Vamo lá. Aí, o top. Amém. Mano, tem um aqui do meu lado, me caguetando. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Mano, o pior que nós não sabemos nem onde é que os oitá, né, velho? Então, se eles chegarem aqui, é até pior, né? Ah, apaga os farol, carro do ganho. Apaga os farol aí, mano. Vai vir direto onde vocês estão, velho? Eu vou ficar virado com uma árvore. É o esquema. Eu tô perdido, velho. Não, pior que eu tô perdido. Quando eu entrei no matagal aqui, eu não tô vendo. Olha, passou uma coisinha na minha frente. Ué, essa coisinha tem o farol desligado, hein, professor Mia? Não, tá ligado essa porra aqui. Ah, achei que era eu. O bom do carro do zóio, velho, é que ele é pequenininho. Tem que tá aqui, velho. Eu percebi que tá chegando, velho. Sai de perto de mim, Berg. Ah, nossa, tá bom o teu, Maicon. Tá, não tá? Nossa senhora, cara. Espera aí, espera aí que eu escutei barulho de motor. Eu escutei barulho de motor. Escutou porra nenhuma. Escutei. Não escutou nada, não. É surdo, porra. Tem ninguém aqui, não. Já vi meus erros que eu vou trocar na próxima vez, hein. Mano, o meu é impossível de achar. Não, o teu tá muito top. Meu Deus do céu. Ah, mano, o zóio já veio desde mim, mano. Eu vou te falar que eu bati em tu sem saber. Você foi passando em cima, assim. Foi, eu tava... Sabe o que eu tava olhando? Uma lanterna lá embaixo. Ah, mano. Que é a minha? Deve ser a minha. Eu tô olhando uma lanterna lá embaixo. Na hora que eu vi, eu bati em tu. Tu literalmente tava literalmente na minha frente, velho. É porque eu bati e arrastei. E você não tem luz, não tem nada. Você tá de lado, velho. Meu Deus, nunca mais. Não, mas eu também, eu passei do lado e falei, nossa senhora, tem um carro aqui. Mano, eu vi assim, olha só. Eu vi assim, ó. Você tava atrás de uma moita. É, eu também não tinha visto você, não. Eu tô vendo assim, ó. Tem uma moita. Passou da moita, batei em tu. Eu não vi teu carro. Eu só vi teu carro porque eu passei na moita e passou da moita. Nunca mais, mano. Nunca mais tu faz isso. Sabe o que eu tava olhando? Sabe o que eu tava olhando? Tem um cara com um farol lá embaixo. Porque eu vi piscando a lanterna. Descendo reto aqui, ó. Então eu tava olhando pra frente. Eu não tava nem olhando pra cá. Aí do nada você pegou eu. Porra. Porque quando o Zanetti falou assim, a lanterna. Então eu tô focando no farol e na lanterna. Nem tô. Tô parecendo o que aconteceu com essas coisas. Mas agora eu já caguetei que eu tava descendo aqui. E o nego já rapou fora. Já rapou fora. Cadê a lanterna que tava aqui? Não tem mais lanterna mesmo aqui, ó. O negócio é você ficar de lado. Mano, ficou chovendo de novo, tio. Pô. Tá escurecendo num nível aqui que vai revelar todo mundo. Não, eu não tô vendo ninguém, velho. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo farol. Eu não tô vendo nada. Só pegou eu ali de prima, assim. Meu amigo. Nunca mais acontece isso. Eu nem te vi, não. Você do nada, você tá meio pau. Pode ver que eu não gritei, num nada. Foi tipo, what? Se pegou? Mas tô falando. O Zóia, ele tá na vantagem, mano. Ele tá com um carro muito pequenininho. Dá nem pra perceber. Não, e eu tô andando de sexta devagarinho, velho. Botei sexta e tô andando devagarinho. Pra ver se eu vejo os farol de longe. Pô, no Forza 7, quando você bate de noite, ele quebra os farol. Eu pus dano cosmético e não tá quebrando. Achei aqui, não. Ah, mano. Tô perdido, velho. Não vou achar ninguém mais, não. Tá achando ninguém mais, não, Zóia? Não vou achar, não, velho. Eu te achei que vai na cagada. Eu te trouxei aqui o Focus pra ver se eu queio. Mano, eu tô no mesmo lugar que agora, velho. Nossa, eu tô vendo o Zóia. A floresta é grande, porra. Não dá pra ver. Eu também tô vendo o Zóia. Ah, e vocês me veem, eu não vejo vocês. Por quê? Ai, ele não tá vendo, velho. Cadê, velho? Cadê? O Gabriel tá muito caladinho. Eu tô no silêncio. Esse sem vergonha tá vindo do meu lado. Cadê, velho? Eu não tô vendo, velho. Ninguém. Não, é. Você tá longe, né? Como é que você me viu e eu não te vi? É porque eu tenho os olhos bons também. Os olhos bons. Ah, mano, isso daí é zoeira, velho. Ah, que um aqui! Ah, que um aqui! Passou correndo, velho. Ah, não peguei ele mais, não. Sério, o carro do Michael a gente se assusta quando acha, cara. O que é esse aqui que passou por mim? Era eu. Pô, mas tu já foi embora, velho. Eu não te pego mais, não. Ah, capotei, mano. Ah, capotei, porra. Não acho mais. Capotou? Ô, velho. Eu vou falar uma coisa. O Zói, mano, me pegou assim, sem querer, mano. Na cagada, porra. Nunca mais acontece. O carro do Michael não tem como achar. Mano, eu tô escondido de mim, velho. Velho, o meu tá escondido de um jeito que tá... Ô, mano, eu posso estar no meio do mato, assim, ó. Posso estar no meio do mato. Se o farol tiver desligado, vocês não me acham, não. Mano, tem gente vindo aqui, velho. Opa! Acero aqui! Aqui, aqui, ele aqui, ó. Loco, tá aqui o caralho. Mano, peguei, 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 Peraí, ó. Era tu, Zaneto. É. Eu perguntei, Zaneto. Zaneto tava andando de ré, porra. Olha, mano, como é que eu... Eu botei no modo drone aqui, mano, só pra me ver como é que meu carro fica, velho. Olha, não dá pra ver, velho. Não dá, não. O teu tá muito tenso, hein. Tá tenso demais, mano. Esse carro aí não vai mais dar pra pegar, não. Não pode entrar no pega, não. Esse carro não pode entrar no pega, não. Ó, vi um farol ali. Farol ali, ó. Você não viu nada, não, Zaneto. Era tudo, Zaneto. Eu acho que era eu saindo. Não, não era, não, pô. Ah, mano, com meu carro dá pra... Ah, eu capotei. Com meu carro dá pra brincar. Com meu carro dá pra brincar um pouquinho. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui, aqui, achei. Achei eu aqui. É o Maico. É não, pô, é? É o Maico. É eu? Cai pra dentro. Vê se pega. Vai pra cacete da rua, pô. Tá me atrapalhando aqui. Aí não, pô. Tem um esquema aqui, pô. Achei que era alguém. Achou que era alguém, pô. Eu já peguei, pô. Eu já peguei, já. Tá faltando pegar quantos aí? Olha aí. Deixa eu ver aqui. Eu achei que era alguém. Nossa. Eu achei que era alguém que tava... Achei, achei, achei. Achei o farol na montanha. Desprezou bonito ali. Achei o farol na montanha. Achei o farol aqui na montanha aqui, ó. Achou, achou porra nenhuma. Cagão? Tá ligado. Não, vem meu YouTube aqui. Ativa o mapa. Dá pra ver, velho. E aí, o Gabriel, a gente sumiu, fi. É doido, mano. Manos, lembrando a vocês que Cidade Camuflada vai acontecer hoje lá inédito. Inédito pela primeira vez lá no canal do Zóio. É, a primeira vez lá no meu canal. É, a primeira vez lá no canal do Zóio. Corre lá e fala que veio pelo careca, beleza? E, manos, tamo junto. O canal do Zanete também tá na descrição. Corre lá e fala que veio por mim. E tamo junto, rapaziada. Um forte abraço pra vocês. Amanhã também tem Cidade Camuflada aqui no canal. E é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Falou, falou. Valeu, falou. Tchau, tchau.